Bom dia, gente! Hoje é sábado e eu resolvi gravar um vlog pra vocês. Eu vou pra São Paulo hoje, a gente vai num shopping, vai conhecer um restaurante, preciso passar no Cobase pra comprar algumas coisas pro Toadinho, que não está em casa, ele tá virando um mocinho já, foi dormir fora, foi dormir na casa da minha tia, de ontem pra hoje, a gente vai buscar ele hoje à noite, e eu tô morrendo de saudade já, porque ele não dorme aqui na cama, mas toda vez que a gente acorda, ele vem aqui pro quarto, pede pra subir na cama e fica um pouquinho com a gente. E hoje não tem, é peludinho aqui, mas eu vou mostrar pra vocês como é meu dia. Então eu vou levantar agora, eu vou tomar um café, depois eu vou arrumar aqui o quarto que tá bem bagunçado, olha só, a ventadeira tá uma zona, mas eu vou mostrar tudo pra vocês, depois eu vou tomar banho, e eu preciso ir na lavanderia, levar uma colcha pra lavar, e daí depois eu acho que eu vou pra São Paulo. Vou tomar café, e eu não gosto de comer de dia, então eu já falei pra vocês, eu acho que num vídeo de top 5 coisas que eu estou amando, que eu tomo esse shakezinho aqui nutritivo, eu bato com banana e água, e ele é como se fosse uma refeição, aí muita gente me perguntou se ele não engorda, ele não engorda se você tomar no lugar de uma refeição, agora se você tomar ele e ainda comer alguma coisa, aí ele engorda sim, então eu tomo só ele de manhã. Eu já bati meu super mega, hiper elaborado café da manhã, nem tirei do copinho, com preguiça. E eu vou aproveitar pra arrumar aqui, essa bagunça, porque eu tenho muita coisa pra fazer, então eu vou tomando café aqui e vou arrumando ao mesmo tempo. Não sei se vocês vão querer ver essa parte, mas eu vou filmar um pouquinho, só pra vocês verem o nível da desorganização da pessoa. Esse aqui eu tenho que levar na lavanderia daqui a pouquinho, e agora eu vou arrumar essa parte aqui, que com certeza é a parte que vai dar mais trabalho. Aqui tem algumas coisas que eu tava fotografando pra colocar no blog, então eu vou guardar na gavetinha de coisas pra testar. Tem mil coisas aqui em cima jogadas. E aqui minha gaveta de coisas pra testar. Vou colocar aqui, depois eu vejo direitinho o que que é. Várias coisinhas aqui. Acabei de tomar banho, vou me maquiar agora. Eu decidi que vou passar na lavanderia quando eu estiver saindo, porque assim já é caminho, eu não preciso voltar pra casa. Eu pensei em gravar uma make real, mas é tipo a maquiagem que vocês já viram 15 vezes, então acho que não vale a pena. E se vocês ouvirem algum barulho, é o Fê, que chegou da academia, que tá tomando banho, e decidiu que vai cantar no banheiro. Então, se vocês ouvirem alguma coisa, é ele. Eu separei aqui alguns produtinhos que eu vou usar, pra vocês verem que a make é super básica. A gente veio deixar a colcha na lavanderia e eu passei a entrada, que mudou. Eu achei que era de um lado e era do outro, na verdade. E o Fê vai descer lá pra levar pra gente. O cabelo está molhado, porque eu fiquei com preguiça de secar. Tá muito calor hoje pra usar secador, então eu decidi sair com ele molhado mesmo. Também ele fica mais saudável agora que eu cortei, eu não quero muito fazer muita coisa nele, sabe? Assim, só quando precisa mesmo. Então, tá molhadinho pra secar. Antes que vocês me perguntem, o óculos que eu tô usando, toda vez que eu ponho foto no Instagram, alguém me pergunta, é da carreira, e eu ganhei deles há muito, muito, muito tempo atrás. E tava esquecido no meu guarda-roupa. E quando eu vi, eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu tenha um óculos espelhado. E eu comecei a usar loucamente e tô super viciada. E agora a gente vai pra São Paulo, vou passar na Cubase. Vou comprar alguns brinquedinhos pro Todd, porque o que ele tem, ele já comeu. Ó. Esse aqui é bem maior. Acho que não vale a pena levar isso aí, não. Não valeu igual. Não valeu diferente. Essas galinhas são muito feias. E chatas, barulhentas. Já compramos as coisinhas do Totó. Comprei Ruffles, a gente tá morrendo de fome. E agora sim, a gente vai pro shopping, vai almoçar. Depois eu mostro pra vocês as comprinhas. Comprei tipo um chinelo pra ele comer, porque ele adora comer chinelo. É um chinelinho específico pro cachorro comer, que vem com uma cordinha, assim, muito legal. Achei bem bacana, porque é uma coisa que ele realmente gosta de pegar, né? Fala a verdade. E ele come tudo o chinelo, ele destrói. Cara, a gente acabou de sair do restaurante, a gente foi conhecer. Eu não filmei lá dentro, mas eu vou fazer um post pra vocês. Eu gostei muito, os pratos são maravilhosos, a sobremesa é uma delícia. E agora eu vou passear em algumas lojas, porque ninguém é de ferro. Aqui tem Zara Home, eu adoro a Zara Home, porque eu gosto de essas coisinhas de decoração. Então eu vou passar lá, vou passar na livraria também. Quero dar uma olhadinha na Zara mesmo. Graças! Acabei de sair da Zara, não gostei de nada. Comprei só uma bolsa, porque eu tava com um preço bacaninha e eu não tinha nenhuma bolsa de ladinho, assim, meio caramelo, sabe? Pra usar com looks, tipo, hip chic, assim, que eu acho bem bacana no verão. Com compensação, fui na livraria e fiz a louca, a louca. Comprei vários livros que eu queria, vários livros de sequência que estavam faltando. Depois eu vou mostrar pra vocês tudo no livro de book haul de agosto, tô perdendo o tempo. E agora a gente vai embora, porque eu quero passar na Etna ainda. Comprar alguns cabides que eu comprei na semana retrasada e ficou faltando. Então eu vou comprar mais uns 10 cabidinhos e depois eu vou embora buscar meu peludinho. Tô morrendo de saudade. Chegamos na Etna e eu vou rapidinho pegar a cabide. Porque essa loja é uma tentação pra mim. Eu poderia ficar aqui 5 horas seguidas, que eu acharia tudo lindo e maravilhoso. Eu ia querer levar tudo pra casa. Ia ficar pobre, cheio de coisas inúteis em casa. Tô, mas todas fofinhas, porque eu acho a decoração daqui, tudo daqui, bem legal. Então, tô procurando a parte da cabide que eu não sei onde é. Chegamos! Tô com a cara toda oleosa, cabelo tudo bagunçado. Mas a gente vai pegar o friotinho e agora são 20 para as 8. Eu tinha a unha marcada 8 horas, óbvio, eu não vou conseguir chegar. Aí eu marquei pras 9 da noite. E só uma pessoa sem vida social faz a unha às 9 da noite num sábado. Tipo, eu sem vida social nenhuma. Toddy! Toddy! Cadê o Toddy? Cadê o Toddy que ficou o dia todo fora de casa, hein? Hein, garotão? Quem que ficou o dia todo fora? Quem fez xixi da alegria? Caramba, quem fez xixi da alegria? Cadê o Toddy? Vem falar com a mamãe também, vem! Olha só quem tá aqui! Olha o peludinho! Que saudade que eu tava do branquelo! Que saudade do branquelo! Cheguei aí no shopping, demorei 15 minutos pra conseguir parar o carro. Tá muito lotado. Vou agora fazer a unha, porque já tô super atrasada. Hoje pareceu que o dia teve 500 horas, porque eu não parei, fazendo mil coisas. E agora é a última parada, o último stop do dia. Fazer a unha e depois ir pra casa, finalmente! Já tomei banho, já tirei a maquiagem, passei 15 cremes diferentes no rosto. Mentira, eu só passei 3. E é isso, espero que vocês tenham gostado de passar um dia comigo. Não esqueçam de deixar aqui nos comentários o que vocês acharam desse vlog. Também curta o vídeo se você gostou. E é isso, um beijão! Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho